Oitocentos e setenta e um. Primeiro estágio. Trezentos e oitenta e cinco. Oitocentos e setenta e um dá setenta e sete joules. Trezentos e oitenta e cinco dá quinze joules. Cano de doze polegadas, meia pressão aqui na mola, ou seja, está no meio aqui. Deu setenta e sete joules e deu quinze no primeiro estágio. Válvula de alto fluxo tem que dar pancada, tem que dar pancada para ela abrir. Chumbo estrela de prata de trinta e três ponto sete grains e é isso aí que vai dar no cano de doze polegadas, tá bom? Tchau. Tchau.